Esse jogo é um pedido de vocês pra gente analisar aqui, que foi o jogo de ontem, Catrichisas vs S.A. Eu acabei não assistindo ainda, na hora que eu tava estudando, eu tava estudando os times aqui, estudando os picks e tal, então eu não assisti ele todo, vou assistir com vocês, sei o resultado, é claro, e foi o último jogo, e eu trouxe ele, eu não sei se é esse que vocês queriam, vocês só falaram, ah, traz S.A. vs. Catrichisas, mas já tá rolando invade aqui, o S.A. e S.A. tá bem, bem pra frente, bem pra frente aqui logo no início. Tá rolando uma briga, olha isso, o B.A. vai ter kill logo de início, nossa, S.A. jogando muito pra frente, não é o estilo deles, mas ainda jogando em time, olha que coisa diferente, e não vai ter introdução nesse vídeo, porque não vai ter tempo, filho, a briga tá pesada, arriscada e pesada aqui, hein, tá saindo, peraí, o Maynard batendo, nossa, Maynard foi com pouca vida, o Brown veio, bateu também, a briga continua, os caras conseguem pegar a planta, a ganda voltou, o quê? O que isso? E aí tem a eliminação, hum, um veja que vai dar muito ruim para a time, nossa, double kill do Esvil, às um minuto de jogo, né, então, o jogo vai ser, a gente vê o que vai acontecer, então, vem comigo, Seu Zé, que seja bem-vindo na evolução. Fala time, voltamos aqui E a gente voltou num lado que, velho Tá tudo diferente já, né Já tá rolando a longueja, então 1 minuto e 25 Foi o tempo que Rolou uma briga inicial ali KSA saiu numa desvantagem gigantesca De 2 a 0, tá Decisão muito complicada que eles fizeram Porque o time tá capturado naquele lado ali E sempre o jeito de escapar O Novaço consegue o solo em cima do Em cima do Renekton, do X aqui em cima Pra segurar a manga da SA E A SA A SA vai Trazendo A composição deles mais de boa pra jogar junto Mesmo, tá Eles tentaram fazer uma disputa ali de De jungle, né Nossos sites também tá tomando Tomando pressão aqui no mid Na disputa na jungle ali, porque eles tinham brown, né Então eles tem um level 1 melhor Só que a luta estendeu tanto, tanto, tanto Os caras pagaram level 2, os caras pagaram frutos Os caras iram, voltaram, iam, voltavam E esse que complicou o jogo Ok A cara do X sai na frente Tá bem tranquilo E esse game aqui pode ser um game muito bom Tá dando umas travadinhas Esse pra vocês também É... Eu tô assistindo junto com vocês pela primeira vez Bora ver o que tá rolando Quem não tá entendendo nada, tá De... Que que é isso Aqui é o qualify do Brasil Que tá rolando Não era o último, tá Nós jogamos Eu expliquei o que aconteceu com o nosso time aí Por que que nós fomos eliminados em quarto lugar lá Tá rolando o dive aqui O X consegue eliminação Vem o velho pra salvar Mas o velho chega um pouquinho atrasado O Wether tá por ali também Vai batendo de pouco em pouco com o Graves Só tem duas balas Mas consegue dar um dano legal Conseguiu um belo dano E... O dive foi bem aplicado Tentaram ali punei a torre Não dá muito certo E agora nós temos ali Três minutos de jogo Já preparando pro dragão Conversa com posições aqui rapidinho O jogo do dragão sai pra gente entender o que que eles vão fazer A KDX é o Takurami E o Ovo a lane Que eles ficam tranquilos, tá Eles não querem ser diveados Eles tão bem de boa Mas do outro lado também tem o Mynard e o Brown Então não querem brigar mesmo Ali vai... Duas lanes que vão ficar bem kickstake Bem wicks mesmo Os dois times vão jogar pra top lane Pantei 1 Full early game Full gank Full... Adora gankar Adora ir pra cima Divear os caras e tal Os dois jungles Aí nós temos o Mix Com o early game muito bom De Jarvan E já o Graves Com o late game muito bom E aí que vai diferenciar todo o time E o Mid ali Os dois trabalham muito bem No level 5 pelo time Nice Jogada do Letter Consegue a eliminação aqui 3x2 Você vê que o jogo já deu aqui empatada novamente E... O Letter vem e starta o Arauto É uma boa O start do Arauto é uma boa Eles tão por cima mesmo Eles vão jogar pelo top Então é legal O Arauto tá na mão de um deles Mas o Mix não vai deixar Ele tá ali sozinho Complicado essa escolha do Mix De botar a cara só Ver a luta da Nami Segura o Brauco E foi... Ah! O Brauco Segura ali Foi muito perfeita a ideia Pra segurar a luta da Nami Agora eles tão indo pra cima A luta da... Da SA É muito boa Nossa Mas o Mizuji 2Z foi bem jogado mesmo Mas ela tenta jogar as penas Não conseguiu o belo push E os caras tão saindo O jogo tá em par... Opa! O Ultimate do Pandel Que não foi tão bom Não vai ficar certo o Ultimate Mas... Não pega ninguém Já tinha sido saído ali E o Arauto foi feito Eu não sei por quem Deixa eu ver aqui Foi pelo time da Catrex Foi isso mesmo? O time da Catrex Conseguiu finalizar o Arauto? Tem que confirmar Mas é isso O Mix RJ tá com o Arauto ali Então eles entraram Fizeram a luta Empataram a luta, né? E saíram com o Arauto Então por isso foi até vantajoso É... Acho que eles vão brigar dragão Você vê que o time da ASA Já consegue um tempo também Pra entrar no Rio Dominar o Rio aqui É onde vai ser a briga Nesse momento O time da Catrex Não tem Ultimate nenhuma O time da ASA Tem a do Galho ainda Então brigar nesse dragão Pela Catrex É uma desvantagem, tá? O X tá lá em cima Quando teve que segurar ele O X adora expletar Fica o dia inteiro expletando A Catrex Consegue o domínio do Rio ali A força mesmo entrando Nossa Nossa Que isso O Pantel foi obrigado a pegar a plantinha Mesmo com o Ignite Foi tomado o Ignite ali Vai ser naivado esse Pantel aqui Nossa Ele foi brigado debaixo da torre Brigou debaixo da torre Deixou a torre bater É... Isso é kill Mas troca de kill E a torre tá de pé Tá... Quando eu fiz uma jogada Muito arriscada Mas uma boa jogada Porque não deixou a torre cair Agora enquanto isso O Switch foi pego de galho E tá morto lá embaixo Agora a torre vai cair pra um time Que é triste Tá triste de fazer um belo jogo Um belo jogo mesmo Muito agressivo, né? O jogo Não importando muito com as consequências Quando se trata de Quantidades numéricas Se trata de vantagens E etc De ultimates Que tá rolando Simplesmente vão Fala velho Tá da minha frente Que eu vou passar por cima Eu... Eu não tenho medo de nada A charoleta é por ali E... Ah, eu queria ver o que ia acontecer É, do nada Eles colocaram a entrevista Pararam no meio da... Do jogo E eu não tenho ideia Do que aconteceu Sinceramente Vou avançar a live aqui E já volto Pera aí Vamos ver o que aconteceu Eles voltaram o jogo agora O que que tá rolando no jogo, velho? Rolou mais uma briga O dragão foi feito O dragão foi na mão da sua agradece E... Opa, o greixo foi eliminado Tá A sua agradece virou nos kills Então foi alguma briga Muito mal feita Pela Catastise ali Que eu não vi, tá? Que não deu pra gente ver E agora a Catastise tá sendo... Opa, tá voltando A Catastise foi na griga E conseguiu Mas... A Catastise perde na skill Perde o drag Com alguma luta de drag Que deu ruim Algum pick-off anterior Não vi o que foi que aconteceu Mas ao mesmo tempo Eles levaram três torres Mas não foi troca de torres Porque morreu muita gente Então... A Catastise continua na frente Eles tentam roubar a jungle dos caras Conseguem até o roubo Amigo, eu não vou conseguir dar chase neles Ok Cheguei a morrer alguém Por esse roubo de jungle E a Catastise sempre juntinha lutando E a Catastise lutando Apareceu, toma Apareceu, toma Apareceu, toma E funciona muito bem Quando você joga o caos Em cima de um time muito organizado Complica muito a vida desse time mais organizado Porque... Você vê que a SA consegue fazer um mapa sempre junto Dois ali, quatro jogando Aí sobe Aí tem que subir um pra defender Tá vendo? Aí sobe o Letra pra brigar ali Os caras brigam aqui O TF tá chegando ainda Pelo lado da Catastise Só que os caras vão muito... Ah, vai rapaz Vamos pra frente Vamos pra frente E aí a Catastise só pega Não estamos organizados Não estamos juntos Querem se organizar Sempre do meu lado Sempre no cantinho e tal E isso tá fazendo com que eles tomem muita pressão E aí dificulta as escolhas da própria SA Isso é muito bom Bem jogado pela Catastise desse jeito Pra desorganizar mesmo o time da SA O negócio é ser agressivo contra eles O mais rápido possível Cara Segura Eita, tá rolando a briga aqui Aqui em cima não dá pra segurar não Porque a briga foi A briga aconteceu E três caras da Catastise foram eliminados É isso Você vê que a SA tá querendo o jogo Tá querendo o jogo E é impossível Eu tô aqui procurando Nosso carregador Velho Se eu gravar no mote é complicado Não é fácil não Vou pegar o carregador do mote aqui Pra gente colocar Pra... Porque a tela escureceu aqui Isso quer dizer que a bateria tá acabando Conseguimos aqui já carregar Tá rolando mais um dragão Pela só agradece O Catastise vai entrando O Brawl consegue segurar O Catastise consegue garantir o dragão Nosso mix tá muito bom no Svite Entrou segundo o objetivo que ele consegue roubar Ele consegue garantir esse dragão Tem um abaixo sendo feito pela Catastise E a SA vai devolver nas torres Mas ainda tem muita vida Eles tem muito recurso O roubo foi muito fácil Muito clean Só uma morte Só que foi a morte do Mix E do Jungle Eles lutam debaixo da torre Lutam em desvantagem numérica Acaba morrendo ali o Svite Mas ele consegue defender Matar os Minions ali O Svite tá conseguindo bater bastante já Nesse momento O Zil já tá com dois itens Já tá com uma anóplia fechada ali E isso ele faz com que ele consiga Um dano bem interessante O Leter tenta vir aqui roubar a Django Mas não vai arriscar E aí que eu te falo Sobre a organização do time O Leter Ele pondera muito Nas coisas que ele faz E... Então ele não quer comprar aquela briga ali Que poderia ter sua briga em desvantagem No território inimigo e tal É complicado E a SA tem muito disso De ponderar as três Pensando no melhor Já o Catastise não Ah, tem aquele galho lá embaixo Vamos lá, mata essa porquera desse galho O que ele tá fazendo aí? Não interessa se a gente vai descer três E os caras vão fazer barulho Mas... Como não tem como ler uma jogada dessa É isso que eu te falo Como que a gente prepara pra fazer um barulho Nessa situação? Entendeu? Então reinar o caos Em cima da partida É muito bom Pra times contra a SA É... Que gosta de jogar bem mais organizado Saca? Você vê que eles conseguem punir o galho lá na side É... Em três E o barulho Nem começa Nem é start-up Nem é cogitado Porque nessa época não era esperado Que isso fosse acontecer, né? Eles esperavam que a resposta fosse em dois No máximo Vamos lá Galho esperava isso Chegaram em três e destruíram Ao mesmo tempo Conseguem dar um bom pick-off Que é a SA Na nome que tá passando O Xizu tá lá pra cima Vai batendo bastante Não consegue E o Baron Que a gente falou Aquela hora Antes da tarde o pessoal agradece Agora Com vantagem numérica, né? 54 Pra guivar e virar Enquanto eu venho pra cima Consegue entrar Ele desvia da 2z O galho chama e chega Mas chega muito atrasado Não consegue acertar ninguém Na ultimate Vai batendo aqui Vai estourando O primeiro Renekton foi explodido Muito rapidamente Mas o galho Também é explodido Pelo Katrina Agora tá morto O Ezreal Pelo Panther Que é um dos maiores Problemas do time de lá E... Opa Pegaram o TF Pegaram o TF O Zosonia Vai ganhar um time Não consegue fugir daqui Não É estourado E agora Torre do mid caindo Talvez até T2 caindo aqui Porque a Nami não segura Tô indo diretamente pra T2 A Nami solta a bolha O Brawl tenta colocar o escudo na frente Não consegue Entra na frente agora Pra segurar o Javan Que tenta limpar o Wave Não consegue limpar Vai cair na T2 Skyatta 2 aqui Não tem o que ser feito Vamos voltando O time da Sogra 10 Trazendo toda a vantagem Pra esse jogo E eu tenho spoiler dele Que... Então é virado esse jogo Vai ser magnífico mesmo Vale a pena a gente Assistir o game Porque É algo que vai me surpreender Nesse momento O time da Sogra 10 Tem uma vantagem Bem interessante Aqui na frente Eles perderam o segundo drag Isso aqui é um negócio Eles perderam o segundo drag Que é complicado Mas A vantagem que eu falo Tem um Graves Do lado da Sogra 10 Cresce muito Na hora que o Graves Fecha 3 itens Ele virou um ADC Ele ficava sendo muito monstruoso E velho Eles colocaram de novo A entrevista no meio Para de fazer isso O que que tá acontecendo? O cara me corta o jogo no meio Agora tem que voltar E entender o que aconteceu A gente perde muita coisa Eu não sei por que Eles fizeram isso Algum erro na transição Aconteceu Mas Aí ó Nós perdemos o que? A Sogra 10 conseguiu fazer O terceiro dragão Que é o dragão de vento Eles ainda mantém a vantagem De gol de pequena Tá? A KDXU tá dentro do game ainda E eles tão focados agora No barão Com pouca vida Ó Não interessa se é 5x2 5x1 A KDXU entra E isso que eu falo Que é o caos Entendeu? Entrando na partida Eles entram Acabam morrendo Mas canção É um barão Então Velho Ah é um jogo empatado Tal Vamos entrar como? Chega todo mundo Não existe Vamos pra cima E a gente mata Não interessa se é 5x2 5x3 A gente mata Isso é muito interessante Do time Confia neles mesmo Vão pra cima E fazem tudo pra acontecer E tá acontecendo Os caras tão jogando bem Isso é super interessante de ver Eu gosto muito Agora O que você consegue analisar É que a única vantagem Que a KDXU tem aqui É que a Nami escala mais Que o Brown Nesse momento Então O jogo tendo empatado E levando pro late game É vantajoso Em cima da Nami Escala mais Que o Brown Só O resto é tudo igual Porque Todo mundo vai ficando Muito forte A curva de crescimento Do Panther E do Renekton É a mesma Pode-se dizer Eles crescem E estagnam O TF O TF Eu tô pra ter Previsão Eu acho que ele ia até colar Alguém Mas não colou não Só tendo visão mesmo Então Eles não tem muito O que mudar Não O próprio Israel e Zaya Também escalam muito bem O Graves Ele dá uma desbalanceada Por isso que A Sagrada Acaba tendo uma vantagenzinha Nesse momento É uma desvantagem Assim A diferença de kill Também é enorme 19 a 9 Mas você vê o gold Tá bem pareado Não tá bem complicado Não Vamos ver o que tá rolando Eles limpam o bizão Estão arrumando tudo Estão fazendo Estão preparando o dragão O Xizu já vai puxar Lá pra baixo Olha onde o Xizu tá E aí Se eu te falo O Xizu tá do outro lado Do Rio tentando puxar um ator Sozinho no split Aqui na maluquice dele E aí A Sagrada Não é um time Que libera recursos Pra ir pra lá Ele vai mandar um Porque o Barão Esse é um Esperto De se jogar Então eles mandam um Pra segurar O Xizu consegue Pugir por causa disso Às vezes Eu acho que Talvez Outro time que joga Tem esse pudor Essas regras Pré-definidas Do game O Akatra Xizu tá jogando Poderia Tô preso no fio aqui Poderia se Quebrar as regras Também se agradece Poderia estar lá embaixo Levar dois Pra matar o Xizu Pra punir o Xizu O cara foi até ter dois Voltou vivo Conseguiu voltar vivo Não teve punição Pra ele E isso é muito complicado O Dragão desceu Nascendo E agora É a luta Não tem como Divar isso aí Todo mundo vai lutar Por ele Todo mundo vai querer Vamos ver o que vai acontecer Aqui agora Tá O Rio Tá Se ele tá na mão Da aça O Agradece Eles querem lutar Eles sabem que eles lutam bem juntos Eles sabem que o Graves Tá muito forte O Panto pode ficar Pelo Sides Porque ele consegue voltar O Galho também tem ultimate Então por isso que ele fica Mais nas Sides Também E Já ajeitaram Vamos preparando O Raneck tá puxando Lá pra cima O Panto vai lá Defender O Panto vai lá Start em cima Do Brown Que não vai morrer Tá na fronte certa Start um Drake Meio que Velho Vocês vão vir pra briga Ou não vão Nós vamos começar a briga aqui O Panto vai lá pra cima Defendendo o Xizu O Panto vai pra base O Panto vai pra base Rola um Give Do Drag Pela Só Agradece Não entendi Não entendi As duas jogadas Aqui agora Eu vou ter que voltar Pra entender um pouco melhor Porque essas jogadas Foram feitas desse jeito Tá Olha lá Eles quebram a regra Aqui nesse momento Dragão cia ao vivo E os dois resolvem Matar o Xizu Isso aqui é Fertiflutano Conseguem um abate Em cima do Xizu Os dois tem o de global Eles podem voltar Pra brigar E eles startam A briga aqui embaixo Vai startar Vai vir no Panteon Chega por trás dele Vai vir no Galeon O Tado nele ainda Consegue um bom abate Tem dois mortos Dos dois lados E agora consegue Um Double Kill Na equipe do Katrina Vai bater Vendendo Deixando com pouca vida Consegue um abate No Mix E tá Ali Voltando da GA O Mix consegue Um bom saída O Panteon ainda Tá no jogo O Katrina tá batendo Em um por um Nossa o Galio erra Isso pode ser A morte do Switch Mas não tá vivo ainda Tá vivo ainda o Switch O Letter também tá vivo Vai ter que sair Vão revidar E voltar pra lá Agora eles vão arrumar O Wave do top A SA Tem um controle de Wave legal Mas deve arrumar Aquela Wave ali do top Agora o Letter Foi Blue Foi Red Quer dizer O Galio vai lá arrumar Então O Galio vai lá dar uma arrumada Só que eles estão sem o teammate Tá pra chegar dessa vez Isso é bem ruim Tem que ficar lá perto Do ancião também Aqueles Sem o Ezedo lá de lá Estão bem tranquilos Ele faz o Red Se prepara Vai dar B ainda Não Vai ficar por ali mesmo E Também tá O Mix chega por ali Ele quer dominar o Aronguejo Tentou fazer a base no Aronguejo Não conseguiu Acho que ele ficou Na mão do Letter ainda Ficou tendo um tiro no final Só que o Letter perdeu muita vida Precisa de Aronguejo E ficou a mão do Aronguejo Não vi Opa Tem ali Nossa senhora O dano que o Sweet Deu no Katrina Tá maluco Que dano foi esse O Mainat Feito fora de posição aqui O Brown consegue proteger ele Ele sai vivo ainda Agora o Mainat Agora o Mainat Tá fora da luta O Catrinha já se curou O Catrinha já tá aqui de novo O Mainat vai ter que sair O Letter vai Não pode Nossa o Mainat vai voltar Ele pegou plantas Ele pegou plantas Tudo bem O Mente do Pantam Entrou O X1 entra mal posicionado Ele está à frente Mas ok Tem que fazer a fronte Consegue sair vivo Tá tranquilo ainda A luta se estoura totalmente O Brawl tá tancando tudo o que dá Coloca o escudo na frente Segura o máximo que pode Tá morto o Sweet Opa Voltou Achei que ia dar propaganda Vai estar morto quem Morreu o Mix de um lado Morreu o Sig do outro A luta é Entre aspas Que? Nem eu tava vendo Caiu ela Tô sozinha lá embaixo Meu Deus Vou ter que voltar Pera aí Segura time Vamos voltar aqui Vamos voltar um pouquinho Vai rolar um BD Vai rolar um BD E eu quero ver isso de novo Quero ver de novo Que eu tava vendo a biga Não me liguei Não me liguei Pera aí Nossa Não quero nem ver se vai acabar Pera aí Olha aquilo ali no top Nossa No bot Quer dizer Era uma big wave Se formando E a equipe da Sogradece Não viu essa big wave Se formando ali Que que é isso Velho A briga estoura A big wave Tá formada lá embaixo E olha lá Vai destruir a torre Destrói a torre E os caras Da Os caras do X Fala Oh Aquilo ali Aquilo ali Aí o X Fala Eu vou lá Eu vou lá E vai O letter Tenta dar B Pra segurar Caso eles fossem Não consegue Não consegue O X Tá com nada de vida O Katrina Pula em cima do letter Com tudo Sem dó Nenhuma E vai pra cima Os caras Correm agora A briga continua Lá embaixo Ninguém ia deixar Os caras voltarem O X Tá batendo Ele tenta levar Nossa Ele perde a vida O X Do Catrinha Chega Ai Meu Nem que os caras Falaram que era um bom jogo Nem que os caras Falaram que era um bom jogo Nossa Que inacreditável Velho O jogo Controle de wave É importante É isso Comenta aí O que vocês acharam Foi inacreditável Esse final Eu não tinha visto Esse jogo não Caramba Caramba E voltar Primeira vez que eu volto No replay É isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri